Oi minha gente, que bom encontrar com vocês de novo. Eu sou Moima Bartira e eu tô cheia de assunto. E a gente vai se divertir muito, hein? Tá preparada? Pois é, o programa de hoje está sim, bem legal, do jeito que eu gosto, cheio de assunto. Por exemplo, vamos ter mitos e verdades com a nutricionista Mariana Souza. Será que barra de cereal emagrece? E vlog, você já ouviu essa expressão? Sabe o que é que significa? E assessor de comunicação, o que é que será que faz? Nós vamos também ter música diretamente lá do Piauí. E mais, eu conversei com uma modelo e com fotógrafos especialistas na moda plus size. Já ouviu falar? Não? Daqui a pouquinho. Como eu disse, o programa está sim, cheio de assunto. Diga aí se não tá incrível. E você pode acompanhar tudo lá nas nossas redes sociais. youtube.com barra Moima Bartira Oficial ou facebook.com barra programa cheio de assunto. Pra começar, eu acompanhei o ensaio fotográfico de uma modelo baiana que faz o maior sucesso e conversei com ela e com o fotógrafo especialista nessa moda fashion plus size. Bora ver? Agora! E passeando pela cidade, nós encontramos um fotógrafo que é especialista nas modelos plus size. Você sabe o que significa isso? Não? Bora acompanhar o trabalho dele? Oi André! Tudo bom? Esse é o cara, minha gente. Tudo bom? Belezinha? André, me conte, de onde foi que surgiu essa sua vontade de ser fotógrafo em especial das modelos plus size? Então, a vontade de ser fotógrafo veio muito, muito, muito tempo atrás. Eu estou fotografando há 12 anos e me inserindo no mercado plus size é por conta do nicho que é o mercado plus size, né? Poucos dão atenção ao mercado como um todo, não só pela questão do preconceito com a mulher gorda e também por não conhecer muito o poder do plus size, né? Do mercado plus size, do segmento plus size. Explica pra gente aí o que é plus size, porque tem uma galera que não sabe o que é plus size. Bem, plus size é um termo americano para a moda de mulheres acima do manequim 46, né? Que são as mais gordinhas, que não estão dentro do padrão. E aí, os norte-americanos deram esse termo de plus size e eles têm várias, vamos dizer, várias partes dentro do plus size, né? Existem plus curves, que são as mulheres cheinhas, mas com mais curvas. Existe o BBW, que são as bem gordinhas. E nós, no Brasil, só temos o mesmo termo plus size. E a mulher brasileira é plus size por natureza, né? Por natureza, por natureza. Agora você está fotografando uma gata, bora conhecer ela, quem é? Renata é? Renata Trindade, nossa musa, diva, enfim, Renata Trindade. Então, bora conhecer essa musa diva? Oi, Renata! Tudo bom? Gente, ela é linda, diga aí, Ramon. Obrigada, obrigada. Renata, me conte, você sempre quis ser modelo? Como foi que você entrou nessa área? Eu nunca quis ser modelo. Nunca, na verdade, nunca sonhei, até porque mulheres gordas a gente nunca se imagina nessa área, né? Agora que o plus size está crescendo, assim, e a gente, eu não imaginava. Ano passado, em agosto, eu participei do concurso de vez da Cindy. O primeiro concurso que eu participei foi virtual e eu fiquei no segundo lugar. Logo em seguida, em janeiro, agora eu participei do Musa do Bahia, plus size, e ganhei também campeã. E agora, em março, eu ganhei o Mais Bela Gordinha da Bahia e vou para o Rio disputar a Mais Bela Gordinha do Brasil. Gente, a mulher está fechando! Me conte seus sonhos. Ai, gente... Que perguntinha! É, eu gosto de muitas coisas acontecerem. Para o futuro, eu penso em alavancar essa carreira, melhorar a autoestima das mulheres gordas, porque é barra pesada, a gente sofre muito preconceito, diretos e indiretos, num olhar, não só num falar às vezes, mas num olhar, num tudo. Então, a gente pensa em crescer para mostrar às mulheres gordas que elas também podem. Elas também podem fazer um book fotográfico, elas também podem dar entrevistas, elas também podem usar um biquíni. E é isso, porque beleza, não precisa ser magra para sempre. Com certeza! Agora, você falou de preconceito. É até difícil imaginar que uma mulher tão linda como você passou por algum tipo de preconceito. Como assim? Eu procuro não levar nada para o coração. Até porque, como eu gosto de mim assim como eu sou, eu procuro não levar nada para o coração. Mas tem histórias de mulheres que eu fico... Porque tem pessoas que falam que eu sou referência, né? Eu sou até honrada em poder ser referência de alguém. Mas tem mulheres que passam preconceito só em você passar numa catraca de ônibus e você fica meio entaladinha ali. Aquilo ali, as pessoas te olham. Aí, se você vai num restaurante, se você come muito, as pessoas te olham. Assim, como falam assim, já é gorda, está comendo mais. Mas eu procuro não levar para o coração, porque eu me sinto muito bem assim como eu sou. Então, eu prefiro deixar para lá. Renata, então, dá um conselho para essa menina que está agora te assistindo, que de repente você deu uma injeção de ânimo. O que você pode dizer para essa menina, para essa adolescente, para essa mulher, para essa senhora, que de repente acha que porque ela é gordinha, que ela não é bonita. O que você fala para essas pessoas? Em primeiro lugar, se ame. Se ame do jeito que você é. Se ame o peso que você tiver, a numeração que você vestir. Se ame do jeito que você é. Porque se você se amar, o que as pessoas falarem para você vai pouco importar. Toma! Renata Trindade, cheia de assunto. Renata, você é linda. Sucesso na sua carreira. André, parabéns pelo seu trabalho. Está vendo aí, minha gente? Nós temos que usar a moda ao nosso favor. E sim, todo mundo pode ser fashion. Acabou com essa ditadura da moda, do mundo fashion. Veja bem, o mercado plus size, por exemplo, tem um crescimento anual de 8%. São mais de 5 bilhões de reais envolvidos nesse mercado. O mercado cresce assim enormemente. Está vendo? Se produza, se olha no espelho, veja sempre o seu melhor. Não importa se você é magrinha, baixinha ou gordinha, tem moda para você também. E o melhor de tudo é você se olhar no espelho e se sentir bem. Mas agora, não basta apenas ser linda ou lindo, não é verdade? Temos que ser saudáveis. Por isso, eu fui às ruas, vi as dúvidas que a galera tem sobre alimentação. E agora, a nutricionista Mariana vai dizer se são mitos ou verdades. Bora ver? Manga com leite faz mal? Mito. A manga com leite é bem histórico. Porque naquela época, manga era um alimento que os escravos tinham livre consumo. E o leite tinha um custo muito caro. Então, eles inventaram essa história para que os escravos não consumissem o leite. Mas é mito, pode ser consumido sim a manga com leite. É verdade que o chocolate dá espinha? A espinha, a acne, é um problema hormonal. O excesso de gordura das glândulas sebáceas. Então, o chocolate não vai causar acne. Lembrando que se for um caso muito grave de acne, o chocolate, devido ao açúcar principalmente, pode influenciar no processo inflamatório. Então, tem que ter o consumo controlado. Mas ele diretamente não vai causar acne. A pimenta esmagrece? Sim. A pimenta tem um efeito termogênico. Então, ela vai favorecer, acelerar esse metabolismo, que vai influenciar totalmente no emagrecimento. Doutora, barra de cereal emagrece? Muito cuidado com as barras de cereais. Principalmente as que são a base de chocolate, de açúcar, que enganam muita gente. Ela não vai favorecer o emagrecimento. Muito pelo contrário. Então, é importante ler a embalagem, ler a lista de ingredientes para ver a composição. Existem algumas que são sem açúcar, sem chocolate, que podem ser consumidas. Caso contrário, melhor evitar. Doutora, suco de frutas é saudável? O suco de fruta é saudável. Muito cuidado com o excesso. E como ele é feito? Porque a partir do momento que você coa esse suco, você está tirando as fibras e você adiciona o açúcar, você já tem uma ingestão calórica maior. E aí tem que ter cuidado aí na quantidade que está sendo ingerido. Você também tinha essas dúvidas? Quer saber mais? Fica aí que é no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho